Boa tarde a todos, boa tarde Carla Soraya, vamos conversar mais uma vez sobre cirurgia plástica. Então do meu lado está o doutor Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde doutor Edilson. Boa tarde Ingrid, boa tarde Carla Soraya, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ao longo de todas as terças-feiras que a gente vem conversando com o doutor Edilson, a gente pôde perceber que há uma enorme dúvida entre os telespectadores que querem saber o que é a lipospiração e a abdominoplastia. Quando usar uma das duas, quais as vantagens e sobre tudo isso nós vamos conversar hoje com o doutor Edilson. Doutor Edilson, para começar o quadro eu queria saber quando usar a lipospiração ou quando optar pela abdominoplastia? Bem Ingrid, a lipospiração está indicada para aqueles pacientes que tem gorduras localizadas, ou seja, gordura localizada na região dos flancos, na região abdominal, na região do culote, face interna da coxa, na papada. São regiões que estão localizadas e que você retira o excesso de gordura através de pequenas cândulas que chamamos de lipospiração. E a abdominoplastia o que seria? A abdominoplastia é para aqueles pacientes que tem a flacidez abdominal, ou seja, da segunda, terceira gestação, que não querem mais ter filhos, onde a lipospiração não consegue retirar esse excesso de flacidez. Ou seja, a lipospiração retira-se gordura e a abdominoplastia o excesso de gordura e flacidez. No caso da lipospiração, doutor, qual a área mais procurada pelas pessoas? Normalmente são a região dos flancos, ou seja, do pneuzinho, na região abdominal, a região dorsal, culote, face interna da coxa. São essas regiões mais que fazemos habitualmente. Então, disso, em quais as vantagens dessas cirurgias? Por exemplo, da lipospiração, a vantagem é que a recuperação é mais rápida. Quando retiramos a gordura, em torno de 7 a 15 dias a recuperação. Enquanto a abdominoplastia é um pouco mais demorada, a paciente vai ter que andar curvada em torno de 10 a 20 dias, dependendo de cada caso. E ela é um pouco mais longa, em torno de 15 a 30, até 120 dias. Eu posso fazer os dois procedimentos em uma única vez? Pode sim. A abdominoplastia normalmente combinamos também com a lipospiração. Qual é o tempo de cada cirurgia? Normalmente a lipospiração é em torno de 1 a 2 horas. Enquanto o da abdominoplastia é em torno de 3 horas a 4 horas. E a paciente tem que ficar quanto tempo internada? Normalmente a lipospiração, dependendo do caso, até 12 horas pode ser internada, 12 a 24 horas. Ou seja, de meio dia até o dia completo. Então, interna no dia, faz a lipospiração e no outro dia vai para casa. Enquanto o da abdominoplastia, geralmente são 24 horas, pelo menos o dia de repouso no hospital. No caso de alguém desobedecer o pós-operatório, que tipo de consequências essa pessoa pode ter? Quando a pessoa está preparada e quer fazer uma cirurgia como essa, ela tem que ter em mente que precisa de um repouso relativo. Que ela precisa ter cuidado da cirurgia e não ficar apenas na mão do cirurgião. Fazer um local adequado, ou seja, pedir isso para lá e que todos os exames dela estejam tudo bem. Se uma paciente faz um abdômen desse, aí começa a viajar, vai para o sol, começa a pegar peso, aí o que acontece? A cicatrização vai alargar, vai ter problema no umbigo, vai abrir algum outro pontinho da cicatriz, pode ficar com a cicatrização torta. Então, a cirurgia para ser bem feita é um conjunto de coisas que a paciente deve, realmente, quando decidir, fazer e cumprir essas normazinhas para que ocorra tudo bem. E se a mulher engravidar, depois da cirurgia, depois de já ter se recuperado e tudo, existe um perigo de ela voltar a ter o mesmo corpo de antes, ou dela enlarguercer, ou criar mais gordura, e botar a cirurgia por água abaixo? É, o importante é o seguinte, se ela faz a lipoaspiração, é importante que ela, depois da lipoaspiração, ela faça uma academia, ela mantenha uma dieta equilibrada, para não perder o que ganhou. Doutor Edilson, existe uma idade mínima ou máxima para se fazer a lipo e a abdômen? Ingrid, depende de cada caso. A lipoaspiração não é só para estar bem retirada de gordura para embelezamento, também é tratada no caso da ginecomastia. Por exemplo, crianças 12, 14 anos que têm a mama grande, masculina, pode ser realizada com a lipoaspiração, que é um procedimento mais rápido e menos agressivo que até a própria cirurgia. Então, mas assim, esteticamente, para pacientes para cima de 16 a 17 anos, que realmente tem uma gordura localizada, que não conseguiu com atividade física, aí pode sim ser realizado esse tipo de cirurgia. Mas sempre com uma forma muito bem pensada, juntamente com os pais, e decidir se pode ou não fazer. Já a abdominoplastia, normalmente é um excesso de pele muito grande. Então, assim, dependendo de uma jovem, vamos supor que fez uma redução de estômago, vai ficar com muita flacidez nessa região. Então, a idade vai depender depois, após a cirurgia dela. Se ela tem 24, 25 anos de idade, vamos supor que já fez a cirurgia da obesidade, pode ser realizada normalmente. E também para pacientes que tiveram filhos mais novos, né? Então, assim, a abdominoplastia está indicada, dependendo do excesso de pele, indicada a caso. Então, fica difícil dizer uma idade mínima ou uma idade máxima que pode ser feita. Mas ambas tem que estar muito bem de saúde, tem que ter os exames de estarem muito bem para que se possa realizar esse tipo de procedimento. Ok, doutor Edilson. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Carlos Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Até aí. A gente conversou com o doutor Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Hoje a gente conversou sobre lipospiração e abdominoplastia. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de participar do nosso quadro sobre cirurgia plástica, através do telefone que está aí na sua tela ou ainda através do endereço eletrônico.